Música Galera, tudo bem? Matheusinho Chuque na área aqui Para a série de vlog que eu estou postando Esse é o vídeo número 2 E para começar, não se esqueça de se inscrever no canal Ativar aquele sininho das notificações E compartilhar o vídeo se você gostou Aqui nos comentários você pode Falar o que você quiser, comentar sobre o vídeo Perguntar E hoje eu vou falar sobre estúdio Alguns pontos que você vai ter Sucesso quando você for gravar pela primeira vez E se você já grava, talvez você possa melhorar isso de alguma forma Então vamos lá Primeiro ponto extremamente importante que eu acho Chegar antes do horário Isso é muito importante Sair antes de casa, saca? Porque é aquele negócio, a primeira impressão é o que fica Então você não quer ser conhecido como Baterista ou músico Atrasado, não é? Eu costumo chegar sempre meia hora antes Então, lembra A primeira impressão é sempre o que fica Então chega bem apresentado Bem vestido Você não vai para um estúdio de chinelo Uma regata Não, bicho Vamos lá Você é músico Você é responsável pela sua aparência E por essa impressão boa Segundo ponto muito importante, Ale Equipamento em dia Eu já tinha falado no primeiro vídeo Se você não viu esse vídeo Você pode ver clicando em algum ponto aqui Eu vou deixar o link do primeiro vídeo Equipamento em dia Ferragens funcionando Sem nada espanado Para não começar a cair enquanto você toca Peles em boas condições Pratos em boas condições Bateria que você acredita que soe bem Para aquela produção, para aquela música Pedal sempre em dia, galera Pedal tem que estar em dia Porque você não pode chegar no estúdio E a sua mola está por quebrar Você está gravando no meio da música A mola quebra Não dá Você vai atrasar a produção Você vai atrasar Muita coisa Então, pedal é muito importante Na verdade, todo equipamento como um todo É legal estar em dia Para você não ter algum imprevisto Na hora de gravar Tente sempre antes da gravação Trocar uma ideia com o produtor Ou com o artista que te passou essa faixa Para ver o que ele espera da música Ele espera de você Espera do seu som Por quê? Você não pode ir para um estúdio Por exemplo, vamos dizer que Um artista sertanejo Ou produtor sertanejo Te chama para gravar uma vaneira E você chega lá Com o primeiro tom de 13 O segundo de 14 E um surdo de 18 E um bom de 24 Mano, você não vai gravar rock Você não vai gravar rock Você vai gravar uma vaneira Pense então em levar um kit Que funcione mais para o sertanejo Um tom de 10, 12 Ou 10, 13 Que é como eu uso Um surdo de 16 Que geralmente resolve Não precisa elevar o tom do 6 As 4 polegadas 6 Um rotom tom Até o gong bass de 20 Não precisa Se for uma faixa, duas Troca uma ideia com o produtor Pergunta Irmão, o que você precisa Que eu faça O que você precisa de som No meu instrumento Aí fala Ah, eu quero uma bateria mais genérica E tal Aí vai te falar Provavelmente Dois tons um surdo Ou dois tons dois surdos Enfim E a situação contrária também Não vá para gravar um rock and roll Você leva tom de 6, 8, 10 E um surdo de 14 E um bombo de 18 Não, cara Tem que ser coerente O seu equipamento tem que ser coerente Com o que você vai gravar Então tenta conversar antes Com o produtor Ter esse bom relacionamento Sacou? Sobre peles Você não vai gravar um rock Com uma pele para jazz Uma pele mais que minha Tenta botar uma pele coerente Pratos coerentes Você não vai para uma gravação de rock Com crash de 14 polegadas Um ride de 20 Para jazz Não, bicho Coerente Prato maior Dure mais o som Que o sustento Seja maior, entendeu? Também não vai gravar rock and roll Com uma, sei lá Com uma baqueta 7A Não, bicho Pega uma batera mais pesada Para ter um som gordo No tambor O som tem que ser coerente Mais uma vez eu repito Coerente com o que você Está gravando, ok? Se for possível Trocar essa ideia Com o produtor antes Peça para ele um mapa Ou uma partitura da música Se você já lê Ou alguma referência Para você seguir Aí você já vai com a cabeça Para aquele som Você conhecer a música antes É bem legal Você ouvir ela Se for a situação diferente Que você chega no estúdio E você está conhecendo O produtor na hora E você não sabe muito bem Como vai ser Tente pegar o máximo De informação possível Ver se ele tem alguma coisa escrita Se ele não tiver nada escrito Você mesmo tem que ter Na mão um mapa Para fazer isso Saber fazer um mapa Saber fazer uma escrita Alguma coisa dessa forma Entendeu? Para você não ficar perdido Você tem que estar Armado no estúdio Para todas as situações Então por exemplo O produtor te liga Ah irmão Tem três faixas para fazer Uma é rock Uma é sertaneja E uma é um jazz Cara Vai preparado com o kit Para tudo isso E com a sua cabeça também Sacou? Leva opções Eu sempre levo Três ou quatro opções De caixa Pele reserva Mais tambores Como eu falei antes Eu uso dez, treze e dezesseis Eu sempre levo um doze E um quatorze Ou um oito a mais Você não sabe Se você vai precisar ou não Então isso é muito importante Que você esteja preparado Um bom relacionamento Com o tech É muito importante E com o produtor Por que eu falo isso? Se você é o cara O chatão da história O baterista chatão E vai chegar lá para gravar A primeira vez com os caras Provavelmente você não vai dar muito certo A energia não vai ser legal A relação com os caras também não vai ser bacana Então você tem que ser o cara sociável Isso eu falei no primeiro vídeo Você precisa ser o cara gente boa O cara mais suscetível As informações que vão ser dadas para você Você tem que aceitar essas sugestões Lembra que você está ali Para fazer o serviço para a música Você está prestando um serviço para a música Prestando um serviço para o produtor Prestando um serviço para o artista Isso que é o ponto chave Você não está ali para mostrar Que você é o melhor baterista Ou o melhor músculo do planeta Não interessa se você é Você vai ser o melhor para os caras É para isso que você está ali Então esse bom relacionamento Com o produtor Com o técnico de gravação E com o artista É uma coisa muito importante Na verdade eu digo que é essencial Tenha uma boa relação Saiba aceitar as sugestões Que vão ser dadas para você Você tem que saber se colocar No momento da gravação Tenta discutir essas sugestões No momento certo Quando você acha que é válido E você tem uma abertura com o produtor Ou com o técnico Ou com o artista Enfim Lembra que o técnico de gravação Ele é o que vai fazer o seu som de instrumento Então não chega sendo um cara mala E falando Ah, eu não gostei do meu tom Não sei o que Tenta discutir da forma mais legal Ah, o meu bumbum não está bom Não sei o que Isso aí está um AM Não, cara Conversa com o cara O cara provavelmente vai ser um técnico já experiente Ele tem a experiência dele Você tem a sua Não tente bater de frente Seja maleável Outra coisa importante Na verdade eu acho que talvez seja o mais importante Não tem ponto mais importante Todos são no mesmo nível Tenha um bom play no estúdio Por quê? Quando você está no estúdio Tudo aparece Tudo aparece Se seu bumbum não estiver tocando em oníssono Com a caixa Ou se ele estiver dando flã com a caixa Cara, vai aparecer Se você estiver tocando um valeirão Que é tudo junto Tem muita célula de caixa e bumbum junto Se eles não estiverem simcados Vão aparecer E vai mostrar quem realmente você é O estúdio mostra o que o músico é Você pode ser um animal tocando ao vivo Muita nota e muita coisa Chega no estúdio A verdade vem Então o seu play tem que estar muito bom para gravar Tenha o melhor play possível no estúdio E ao vivo também Porque a situação também inverte Já vi nego muito bom no estúdio Chego ao vivo e não dá conta Mas é raramente isso acontece Então tenha um play muito bom Estuda em casa Estuda com o metrônomo Internaliza esse metrônomo Você não tem que tocar atrás do metrônomo Porque você tem que tocar junto com ele Junto como se fosse um instrumento só Entendeu? Então é muito importante O play tem que ser perfeito Outro ponto galera Você tem que resolver o mais rápido possível Você não tem que apressar uma gravação Alguma coisa assim Não é desse jeito O que eu quero dizer É que você tem que resolver rápido Você tem que gravar o mais rápido possível E o melhor possível Para você resolver rápido Para o artista Para o produtor Tenta resolver uma faixa Em 15, 20 minutos No máximo E eu estou chutando alto No meu canal tem um vídeo De eu fazer um mapa de uma pré É um modo que eu encontrei De fazer as coisas rápidas Eu faço um mapa ali Em 5 minutos E vou gravar conhecendo a música Ok? Então é isso galera Tem vários pontos aí nesse vídeo Que eu acho que vão ajudar vocês Isso tudo faz parte De formar uma carreira como músico Então dá uma olhada no vídeo passado Olha esse Fica ligado Porque eu vou passar muita dica Do que eu já vivi Talvez possa ficar mais fácil Para você Ok? E não se esquece De se inscrever no canal Dar o like Compartilhar o vídeo E ativar as notificações Isso é muito importante Para mim e para você Porque a gente vai ficar mais engajado Ok? Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Nós estamos juntos Valeu Tchau Tchau